Olha pessoal, tive uma surpresa aqui, viu? As meninas chegaram sem me avisar, de manhã, tava chegando de quebra-angulo, mas deu tudo certo, não foi Isa? Deu. Eu disse, eu vou na vida, de quebra-angulo resolver umas coisas, quando chegar eu esquento o feijão e ajeito umas coisas, mas não chegaram sem avisar. Ah, mas deu tudo certo, mas deu tudo certo. Não, eu já sabia não. O almoço que eu fiz, vai tá no canal de Isa, só com assim, um almoço bem simples, eu sei que elas gostam do macarrão com um salsiz, assim, um bocado de coisa, não foi isso. Delícia, ficou depois do Jaimã. Uma saladinha, né? Até aí eu saí do feijão também. Tinha o feijão também, né? Tava muito bonita aquela salada. A salada não ia. Tava. Aí agora é a tarde, depois do sorvete, Jaimã disse, eu não quero mais nada, então eu já tava comendo. Eu tô com piruíte, doutor, mas agora é doce, Ju. Não, eu doido é que ela experimentasse a canjolé de pimenta aqui, que ela vai me dar. Mas arde? Não, só um pouquinho, hein. Arde? Ela arde um pouquinho. Depois eu vou olhar, viu? O que colocou na salada aí, já achei tanto? Bota o joio aqui no pão. Ardeu muito, hein? Ardeu, aí só com nenhum. Se eu já morro, eu coloco um doce, né? Qualquer coisa, não é? Não, não é do arão, pão. É de pimenta, não é? É de pimenta, não é? É de pimenta, menina. É de pimenta essa? É de pimenta, não é? Querida? É na hora. Não é boa. Isso, mas eu acho que eu não aguento ela. É doce? Não é boa? Não gostaria. É uma delícia, não é gostaria? Não é doce também? Gostaria. Gostaria? Vai, Lu, como algum pano? Tô ficando pelo meio, pronto. Mas eu gostaria de fazer um beijo. Não é? E a gente tá bom? Estamos só na conversa aqui, pessoal. Ah, tá. E daqui a pouco a gente vai... É um palestrado aqui, né? É. Não é tudo, vê que pega uns peixinhos para levar a tamanha, hein? Para lá que mãe gosta daqueles peixinhos. Eu vou ver que já é uma coisa, tá? Uhum. Não, não. É um dia. E que vem de negócio daqueles peixes? Gosto, não gosto. A senhora não gosta? Mas você que ela não gostava nada. Gosto daqueles peixinhos que nem assado. Peixinhos. Não, mas eu gosto? Não. Ela deixa de ver. Ela deixa de ver. Ela deixa de ver. Aí eu disse, ela brincou com aqueles peixes grandes. Que é mais, só cai com o peixinho. Foi. Ele gosta, né? E ela ficava logo. Eu tinha um peixão. O quê? O que? O que? O que? A isca de reima é diferente. Coitada, Gemma. Não cai com o vale e tudo. Olha a poção de aí. A gente vê que tá muito quente. Já vai correndo. Vou colocar o outro gobo. Olha, olha. Olha, olha. Eita daqui já. Coitinho de gelo. Tá. Vai, vai. Já vai perder o peixe. Eu vou soltar o bichinho. Ele não quer não, viu? Então solte, vá. Solte lá pra frente. Lá pra frente. Adianta eu te pegar. Eu vou voltar, porque... Eu vou voltar, e vem roda pra lá. Eu vou pra ali, ó. Vai 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 pra aquele lado, ali, bora, ó. É, 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 é. Gente, vamos passar pra outro lado, que aqui não tem alguém que aguenta. Gente, tá muito quente. Tá muito quente, ó. E aquele lado ali tem sombra. Olha lá. Olha. Aqui tem meiol, já. Tá dizendo a tua? Eita, gente. Tem meiol, já. Pega aí. Olha. Lindo esse. Olha. Tamanho do peixe, hein. A gente já não tá morrendo agora, tá bom. E aqui é meiol, já, porque é... Vamos, segura. Não, é porque eu, é. Tá com uma coisa armada aqui. Oxe, mas peraí, deixa eu botar logo o peixe na enxerda. Hoje e agora, enxerda. É, tem que procurar. É, então joguei aquele. Vai lá aqui, Geu. Esse mesmo eu trouxe. Agora, agora você tem que dar um nó embaixo, porque esse daí é grande. É arriscado. Vai. Chega, me dá pra eu botar? Oi, agora eu sou. Gente, olha o que foi que eu fiz. Olha o que aconteceu. É pra gente pescar desse lado aqui. Eu joguei o anzol com muita força. Olha só. Pegou naquele fio ali, olha. Aquele fio ali, agora ele não tem perigo, né? Porque tá sem energia e ele é isolado. Mas pegou, é o fio da bomba que joga água pra casa de Geu. Então, o Geu tá tentando ali, mas não vai estar conseguindo, não. Olha o que aconteceu na pescaria de hoje. Consegui, sim? Consegui, sim? Vai, Sabrina. Roda ali, Sá. Arthur já se estressou. Foi pra casa. Não quis nem saber que eu enganchei o anzol dele. Pode ir, pode ir, Geu. Oi? 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 Oi,が編成 na pescola? Oi? 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 O bestéará do? Oi? 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 Oi, o disobedrador? Oi? pegou Arthur quase que não podia com o peixe poção de aio poção de aio essa mulherinha já vale puxa o pé está escorregando quando eu puxo eu escorrego esse é bom viu tem que abaixar a barbatana dele por isso eu deixei o peixe cair agora eu vi pesado Arthur aqui tem peixe maior do que Lardo é menina aqui é mais fundo caiu já vai bem vai bem pronto agora o pescador o pescador botou para pegar peixe mesmo o pescador botou para pegar peixe mas eu tenho que botar outro outro esses anos é bom agora essa gente tem essa vara de ferrão não pega nada mais tu ainda está com a bunda dura olha já me está aí olha bem olha se fica aqui que é mais baixo meu filho bota aqui que ele vem olha você aqui olha você olha ele vem olha ali olha eu olha eu como eu vou? cuidado Sabrina olha você olha você puxa devagar olha está assustado olha olha é um toque é bonito você está aqui usando só que não presta só que entendo já o bom certo olha puxa vem está abrindo um pouquinho esse para a Sabina pegar um pouquinho espera aí não estamos aqui aqui não presta não não é presta não olha tu não pega onde é este eu estou grande com esse olha o que ele vai olha o que ele vai deixa aí mais este é é é é só quero ver só quero pegar a forma certa olha essa vara pesa é maneirinha já não tem tempo de pescar não gente olha já não tem tempo de pescar não não quando já pensa em pegar uma só de Jailma aí Arthur pega o peixe olha olha está beneficiando olha mas não pega pega um monte de peixe também não pesca essa vara não pesca toma ah só para eu descer cabe uma só desse vai Jailma vai não vamos ter nada não mais ainda tem monte de anjão tem peixe tem deixa ela pegar deixa ela pegar esse cara ainda não pegou nenhum vai vai mas tem que pegar o peixe vai tudo bem só tem esse é é é vai 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 Cuidado só, não bota pra frente, não. Ei, agora Arthur desse lado não dá certo, não. Vamos ver se Jairma consegue, minha gente. Vai, Jairma, vai na fé. Bota a vara dentro. Oi, oi, tá puxando, tá puxando. Puxou, puxou. Conseguiu. Ela conseguiu, bem. Ah, minha gente, eu não tenho tempo de pegar. Não. Hoje eu só peguei uma. Uma é a mais maior que aí, irmã. Oi, a gente era de pernais, mas nós temos pra cá. Era, moleque, pega. Vai do leite, vai do leite. Vai do leite, não vai rolando. Chega pra Cartuzinho. Pois, agora eu já me esturei todinha. Ah, pobre. Sabrina ali tá botando quente também. Olha, olha. Eita, errada. Pera aí, pera aí, pera aí, devagarzinho. Deixa eu sair de um mês, senão Jairma me pesca. Ui, 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 ui. Oi, eu já ia, irmã. Vai, vai, minha. Senhora, não. Eu não vou, não, pai. Não, eu não vou, não, pai. Não, mas eu. Ah, tá bom, que pequeno, senão. Já vai começar a esboar essa vida. Vai. Saça, saia daí. Aê. Oi, grande. Aê. Ai, pinheira no chão. Gente, a pescaria tá boa, viu? Arthur, Arthur. Arthur. É, mas acho que tu se confundiu. Não, bilificou. Essa pegou pelo oi. Ai, que dor. Ah, não, é só pegar o baculho, Arthur. Acho que vai chegar a conversa. Não, vai chegar a conversa. Não, não, é só pegar o baculho. Último gogo, vamos ver se Arthur pega Agora era um gogo tão fino que o cachinho não entrava no chão Já está beliscando o que eu estou vendo daqui Olha só gente, a gente pensou que não ia dar certo a pescaria, não foi? Foi Mentira, não pegou nenhum Mentira Pegou? Pegou Foi, eu coloquei no chão Foi três Ah, foi? Pronto Eu vou ficar certo para as meninas vim para cá um dia Para a gente vir fazer a competição aqui para ver quem pega mais Você tem muitos desses peixinhos aqui É Vem? É A gente vai vir, vamos marcar um dia aí Vou pegar o meu urinete também Pronto Porque essa vara aí é impressionante Porque essa vara aí é impressionante Porque essa vara aí é impressionante Não, não Esse é o nome Não, o nome é? É É É É É É É É Porque essa vara aí é impressionante É por conta do... Vai, Gêmea, bota o fogo dentro E a vara é pesada Não é impressionante não Ah, não Como é que bota? Vou ajeitar isso Gente, então é isso Viu? Foi assim Uma tarde maravilhosa As meninas chegaram assim Perto do meu Mas foi bom demais estar com ela Espero que vocês tenham gostado É um vídeo bem simples Bom demais Mas divertido, né? Pra gente se distrair, né? Exatamente, é Eu gosto das meninas Vem pra cá Muito bom E é isso, viu pessoal? Um abraço pra todo mundo Tchau Tchau Tchau, gente